Música Fala rapazes, beleza? Fala rapazes, vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um vídeo de Minecraft né E bom galerinha, o que eu estou fazendo com essa skin que vocês devem estar se perguntando né meus amores Bom, a minha irmã ela falou que ela recebeu no Facebook dela essa skin E ela começou a rir, tá ligado? Porque a menina tinha falado a seguinte frase pra ela Natália, criou um canal de Minecraft, tá ligado? Aí ela ficou, ahn, criar um canal de Minecraft, tá ligado? E ela falou que não, que ela não leva jeito pra essas coisas, tá ligado? Porque ela jogou Minecraft duas vezes na vida dela, tá ligado galera? Que foi duas vezes aqui no canal comigo, entendeu? Então o que eu falei, Natália, se eu fizer um vídeo, tipo assim, jogando com a sua skin A galera gostar, tipo assim, falar, ah Natália, cria um canal, não sei o que você cria Ela, crio, mas eu não vou saber nada Então galera, se vocês gostarem dessa ideia e quiserem, deixem aí nos comentários, beleza? Então hein, já apoia o vídeo com o seu like, mano Porque eu vou jogar com a skin da minha irmã, que seria essa daqui a skin dela Bonitinha, vai, bonitinha, vai ó, um lobinho na cabeça e tal Bonitinho, bonitinho, vai Então galerinha, eu vou entrar aqui numa sala Quando eu entrar, eu volto, por exemplo, eu vou jogar um Crazy Walls aqui Então se você quer, já sabe, arregaça e deixar o like aqui embaixo Manda pra todos os seus amigos, que é nóis, beleza? Bom, então eu vou entrar aqui na partida Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Você não segue lá que é nóis É isso aí galerinha Um beijo pra vocês e vamos pro vídeo Bem galera, vamos lá então Já começou Pra quem não sabe como que... Mano Pra quem não sabe como que funciona esse minigame É o seguinte, galera Vamos ter 5 minutinhos para pegar esses minérios aqui E depois ficar equipados ali fora No nosso villager, né? Bom, é... Vamos ter que matar os outros times e é isso aí, né velho Esse minigame me lembra muito a época do HG, galera Quem é antigo no canal deve se lembrar, né? O Hardcore Games, hoje em dia é chamado Que eu jogava muito o HG Então esse minigame me lembra bastante isso, tá ligado? E mano, eu tô pegando muito ouro, velho Caraca, tô com 7 ouro já Vou pegar todos os ouro Vamos focar nos ouro Porque o ouro a gente pega armadura, vai Pega armadura e o cara não tá pegando ouro aqui Então vamos pegar o ouro Vamos pegar o ouro Bom, galera Se você gosta de Crazy Walls Comenta aí embaixo, beleza? Alguns temas pra mim fazer Que daí eu venho aqui e faço, beleza? É muito simples, mano É só você falar aí pra mim certinho Que eu venho aqui e faço, pô Ok? Bom, vamos pegar aqui Porque parece que eu não sei o que o meu parceiro tá fazendo, velho Eu também não tô muito afim de descobrir o que ele tá fazendo exatamente Tá, eu tô com, mano 15 euros já Meu Deus E eu acho que ele tá aqui pertinho Porque eu tô ouvindo alguém quebrando coisa, mano Ou será que é outra ilha? Não sei, velho Tá, deixa eu continuar quebrando as minhas coisinhas de boa Em paz Na maior humildade aqui, né? Pegar as minhas coisinhas, tal Quantas esmeraldas eu já tenho? 8 Beleza, bastante já 9 é o suficiente Vou pegar um sharpness 1 Beleza, agora vamos pegar o resto das coisas Agora que o meu parceiro veio pra cá, velho Meu Deus Agora que eu já peguei tudo, fi Eu não vou te dar nada não, fi Ele tá ligado, né? Ele tá ligado que eu não vou dar nada pra ele, né? Óbvio É bom ele tá Porque eu não vou dar nada não, fi Eu sou ruim, fi Eu sou ruim Só dou se eu estiver jogando com o meu parceiro no Skype E eu dou Se não, não dou não, velho Ah, mano O parceiro sempre me atrapalha a fazer minhas coisas Tá, preciso de mais redstone aqui Beleza Falta 2 minutos ainda Tá tranquilo Tá numa nice Tá de boa Tá tranquilão Tá suave Só vamos continuar pegando as nossas coisinhas aqui Beleza E vamos subir pra comprar, vai Pegar mais um restinho de coisa Já era Já pegou os baús? Não Não, não pegou Beleza Deixa eu pegar esse baú aqui Ok Tá Vamos trocar aqui então Eita É Aqui 10 ouros Deixa eu abrir isso daqui Vamos ver o que vai vir de bom Nada Sai fora Queria pegar mais um negócio Safado Tá Comprar um disso Um disso Um disso Um disso E Três disso Beleza Beleza Acho que eu comprei tudo que eu precisava Agora eu venho aqui E vou encantar as minhas coisinhas Com um projeto Mano, não me fode com projeto espotálico One break, mano Será que eu não vou pegar nada com protection? Mano Tá Pelo menos um eu peguei com protection Caraca, meu Que azar, né, cara? Pelo amor de Deus Deixa eu tentar o arco também Vai Um, dois, né Power Um, beleza Joga fora Joga fora Joga fora Aqui Joga fora Joga fora Joga fora Deixa aqui Deixa aqui Joga fora Põe aqui junto Põe aqui Põe aqui Põe aqui Vamo spawnar um wolfinho aqui Um gold, please No heavy É O que você precisa? What do you want? Mano Eu não sou muito bom em inglês não, galera Mas ele vai entender Ele vai entender O que ele quer? O que ele quer? Ele tem o wolf no nome O que esse maluco quer? Falou, tá de seis segundos, cara Coloca armadura Miga, sua louca Coloca armadura Aqui, cara Ó, pega aí Pega aí, cara Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem, vem Vem, vem, vem Vem, miga, sua louca Vem, miga, sua louca Eita, que taram aqui Quitaram aqui Vou pegar esse cara Vou pegar esse cara aqui embaixo sozinho Vou pegar esse cara aqui sozinho E aí, cara E aí, cara Que é esse aqui no resende E aí, cara Que é esse aqui no resende Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom Tudo bom, tudo bom Beleza, já matei um Já matei um Eu subi pra ajudar meu amigo Eu subi pra ajudar meu amigo Calma, 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 calma Já dá mais uma kill Calma, calma Falou, galera Falou, galera Falou, galera Falou, 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 falou Um abraço Um abraço Um abraço Tá atrás de mim? Tá Tem dois atrás de mim Pelo amor de Deus Cara, calma, 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 calma 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 Tchau Meu parceiro morreu? Óbvio que meu parceiro Opa Opa Caraca, meu Se eu não virar e matar Eu vou Provavelmente morrer Tá ligado? O que eu vou fazer? Como é uma maçã Deixa eles virem Deixa eles virem Beleza Calma, 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 calma Calma, deixa eu matar esse cara, vai Deixa eu matar esse cara Deixa eu matar esse cara Calma Não vou conseguir Filha da puta Bom, galera Faltam aqui Dez segundinhos Vem, meu parceiro 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 Vou jogar uma poçãozinha em nós Vou jogar uma poçãozinha em nós, parceiro Vai, vamos Vamos, parceirão Vamos, meu parceiro Aqui, aqui, aqui Vou pegar aqui na caverninha Vou pegar na caverninha Já peguei música Nossa Mano Pra que usar hacker, tio? Já toma também Por que usar hacker, parceiro? Por que, meu parceiro? Cadê a cabeça? Beleza Vamos ver que vem, vamos ver que vem Vem, meu espada Com o Sharper N3 Aí, por favor Sharper N3 Nossa senhora Que coisa linda Que cheia de graça Que coisa mais gata Tá Aqui tem dois caras Nossa Mano Olha esse cara Olha esse cara, parceiro Caraca Olha esse tio, mano Nossa senhora O cara tá ca de costas, velho Que bosta é essa? Hacker do caralho Caraca, mano Meu parceiro não morreu ainda Vou entrar aqui, mano Calma, 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 calma Calma, deixa eu matar esse Deixa eu matar esse Calma, 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 calma Matei, beleza Caraca, mano Aquele cara hacker do caramba Aqui o hacker Aqui o hacker Ah, mano Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Caraca, velho Usa o hacker na casa da sua mãe Caralho, velho Vou pegar sua mãe e girar também, velho Caraca Que raiva Lixo Inútil Nossa senhora Que ódio, velho Meu pai amado Nossa senhora